Amigos, aqui estou novamente trazendo novidades da arte em geral. O meu canal tem o propósito de trazer bastante informação cultural, história, lazer e sempre eu compartilho os vídeos que são interessantes para quem gosta de arte, cultura, principalmente documentários e tem os meus vídeos que estão lá, que vocês podem acessar. Aí vocês vão estar vendo todo o que é, tanto trabalhos anteriores que foi feito por mim e com alguns amigos que são também do meio tanto da televisão como do cinema e eu estou sempre divulgando os nossos trabalhos. Agora estamos num novo projeto, um jogo para Tião Carreiro e esse vai ser um curta-metragem bem interessante com Jacques Santunes e também vai ter a participação do Almir Sater e outros que são também da música sertaneja e, enfim, temos também o nosso diretor Cleiri Cunha, que é um grande diretor cineasta e também a parte da iluminação fotografia com a direção do Bob Coen e eu vou estar lá filmando, sendo comandado pelo nosso grande Bob Coen que é um diretor de fotografia excelente, trabalhou com o Woody Allen e como vocês estão vendo aí, são novidades do cinema entrando na sua tela. Então, eu agradeço para vocês que estão aí e assistam o meu canal o meu canal é www.youtube.com.br user.br dan21548 Então, até breve!